E o casal que caiu com o carro na cratera da BR-470 ontem, passou a puros pra sair do buraco. A nossa equipe encontrou os idosos que moram em Agrolândia. Já recuperados do susto, eles contaram como tudo aconteceu. O seu Hélio, de 70 anos, e a dona Vale, de 73, saíram de Agrolândia ontem, ainda na madrugada, com destino a Indaial, onde mora uma neta, e depois seguiriam para Blumenau, na casa da filha. Estava tudo programado para eles passarem alguns dias por lá, mas a cratera, que se abriu na BR-470, em Rio do Sul, impediu a viagem. Como ainda estava escuro e não havia sinalização no local, o seu Hélio não percebeu e caiu com o carro dentro do buraco. No trevo de Laurentino, a gente notou. Eu notei alguma movimentação estranha, alguns caminhões ali fazendo um torno na rotatória, mas tinha passagem. E bem lá na frente, uns 500 metros depois do Pamplona, eu não percebi a cratera e caí na cratera. Não tinha sinalização do lado de cá. No outro lado, parece que tinha um carro da polícia com as sinaleiras ligadas. Mas eu não imaginei que ia ter uma cratera e fui embora, caí. Foi muito forte o impacto na hora que o carro caiu? Olha, eu não percebi nada. Quando eu vi, já estava lá embaixo, virado de lado o carro, né? Eu estava pendurado, ela estava caída no ladinho da porta, assim, também, com o cinto. Daí a porta de cima não estava travada, consegui abrir por dentro. E daí já tinha lá no outro lado da cratera, tinha algumas pessoas lá, não sei se eram gerados dos bombeiros ou se eram algum curioso. E eu pedi socorro para eles, mas eles não conseguiram descer lá. Depois que o carro caiu na cratera, o seu Hélio e a dona Vale ainda ficaram por um tempo dentro do automóvel à espera de socorro, do resgate. Mas aí quando viram que a movimentação de terra continuava e o volume de água também era intenso no local, eles decidiram que era hora de sair. Eu vi que era hora de sair mesmo. Eu disse, vamos sair porque está na hora, porque está vindo mais barro e mais terra. Nós vamos morrer aqui. Daí conseguimos sair. Daí eu segurei a porta e ela saiu praticamente sozinha do carro, com uma pequena ajuda minha. E aí vocês dois foram para cima lá da pista, daí saíram ali daquele local. Daí saímos imediatamente dali, porque parecia que vinha mais, ia desmoronar mais coisas. Estava vindo um pouco de lama e água, né? A gente foi pelas beiradinhas, lama até no joelho, e depois, uns 10 metros longe da cratera, a gente conseguiu escalar o barranco e chegamos no asfalto. Antes de chegar no asfalto, os bombeiros já estavam ali e ajudaram a gente, puxaram pela mão. O ruim era por causa que até aqui a gente foi dentro do barro, né? E daí também tinha mato. Tinha minhas ferramentas, tinha uma caixinha com isopor, com alimentos, para ficar o dia todo em Idael, só de noite que eu iria para a casa da filha, né? E daí consegui tirar a minha mala, que estava com celular, carteira e tudo, consegui levar junto. Por incrível que pareça, eles saíram praticamente ilesos, cada um apenas com uma mancha roxa na perna e dores pelo corpo, mas nada que impedisse os dois de retomarem a rotina. O carro foi retirado do buraco no início da tarde de ontem, enquanto as máquinas trabalhavam no local. O seu Hélio gravou este vídeo, que mostra como ficou o veículo. O prejuízo não foi maior porque ele tinha seguro. Saímos ilesos, sem se machucar nada. Passado o susto, o casal se sente aliviado, por não ter acontecido o pior. Pelo estado que está o carro, acho que dos males foi o menor. A gente saiu praticamente ileso, né? Nada, quase nenhum arranhão. Foi por muita sorte, eu acho que foi muita sorte. Ficar marcado. Nunca mais, você vai se esquecer, né? Nem dá para explicar. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu com nós. Nunca, nunca, nunca. Estou feliz por isso. Que a gente não se machucou mais. Que a gente está viva. Nunca, nunca. Amém.